Música Boa tarde, o Educação na TV dá continuidade no programa desta semana ao tema saúde mental dos trabalhadores da educação. O seminário organizado pela Fundacentro, em novembro de 2008, teve como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento de políticas públicas, promoção e atualização profissional, fortalecimento de uma rede de discussão e incentivo a novos estudos nas áreas de saúde mental e saúde do trabalhador. As palestras que vamos exibir no programa de hoje mostram que a educação em São Paulo, seja na rede pública quanto na particular de ensino, está doente e faz seus principais agentes, os professores e professoras, também doentes. Os educadores que muitas vezes lecionam nas duas redes são vítimas de políticas que têm em comum a desvalorização profissional. O resultado é estresse, depressão e esgotamento profissional. O quadro atual serve de desestímulo para que novos profissionais, atraídos pela beleza do ensinar, desistam de ingressar no magistério. Por isso, é preciso mudar. Música O fluido, o calor e a ventilação são as principais queixas ambientais do trabalho. Querem um exemplo? Eu faço esse paralelo de época. Você pega o Caetano de Campos, aqui, enquanto a escola não era aberta para todos, ela tem um modelo arquitetônico diferente, com bastante ventilação, grandes janelões. Pega todas as escolas antigas, que foi lá, das elites. E agora pega as escolas, quando ela abriu de vez para a clave. Elas são salas improvisadas, sem nenhuma condição, está certo? De trabalho. Essa que é a questão. E é com isso que os professores, é isso que os professores têm enfrentado diuturnamente. E isso tem dados, né? Que nós temos apresentado. Então, por isso, é importante pensar nessa questão. Então, isso tem causado o quê? Qual é a grande queixa dos professores? Os professores dizem o quê? Que, primeira, há uma elevada incidência de professores com estresse. 46% confirma o diagnóstico de estresse principal. E aí, por trás também, você pega os professores afastados pelo DPME, sempre está colocado lá, ele passa pelo psiquiatra. Portanto, é causa de estresse. Ele está passando pelo psiquiatra, você já sabe, ou é pânico, ou é estresse. Eu tenho uma sobrinha jovenzinha, digo que é jovenzinha, ela tem 25 anos, pegou uma classe de ensino médio, ela se efetivou. Muito jovem, portanto, para lidar com o perfil de aluno que aí está. E ela entrou com síndrome de pânico e largou a profissão. Na minha família tem isso, tá certo? Ela largou a profissão, literalmente. Por agressão física e verbal. Mais verbal do que física, obviamente. Porque isso também tende a criar um sentimento de desautorização do professor. É algo que mexe mesmo com a nossa posição mesmo, de sujeito daquele processo. E porque estamos querendo fazer uma ação que entendemos que ela é interessante, ela é boa. Ela é para contribuir na sociedade e o retorno que você tem é contra você. É de cima do governo e o aluno que vem também. Então, nós temos que ver como é que vamos lidar com essa situação. Não se trata de uma guerra entre professor e aluno. É como é que nós vamos trabalhar, na verdade, esses diversos atores para que a gente consiga, de fato, ter aí uma saída efetiva. De levar a escola pública na defesa desse lado. Vamos todos desse lado defender a escola pública. Essa que eu acho que seria a melhor saída. Um segundo dado. 22% relata estresse como doença relacionado ao trabalho mesmo. E já tem um dado já... Se lá atrás eu dizia que não tem, aqui já tem. A alta prevalência de diagnóstico confirmado. 25% dos professores, entre os entrevistados, tem depressão. Depressão. Quando eu comecei no magistério, eu comecei da seguinte forma. Eu entrava na sala de aula com problema e saía sem ele. Agora, está ao contrário. Você entra sem um problema e sai deprimido. É assim. Porque você dava aula. Você é uma terapia da aula. Agora, nas condições que está hoje, não. Porque é uma guerra. Nós temos um estudo feito desde 2001 sobre a voz. A voz, os calos nas pregas locais, tudo são visíveis. Apesar do professor não ter readaptação, ele se cuida, o sindicato dá terapia, dá tudo. Mas o professor, a doença mental, a saúde mental, ela é invisível. Às vezes, foi o que a Maria Isabel colocou, né? Saber o que é ocupacional e o que não é ocupacional. Às vezes, ele não tem conhecimento. Nós fazemos, nós temos departamento de curso, escola do professor, onde a gente chama os professores para palestras de estresse, síndrome de burnout, saúde mental. Ele não tem consciência que o trabalho dele está deixando ele estressado. Está deixando ele com fadiga. Está deixando ele com pânico. Nós temos colegas, dirigentes sindicais, que estão tanto no sindicato quanto em sala de aula, que sofrem de pânico. Nós temos colegas e eles não têm noção de que isso é o problema da saúde mental. E a saúde, quando chega na saúde mental, ele já teve gastrite, ele já teve enxaqueca, ele teve outros desencadeamentos de doença que ele não sabe que é doença mental. E a gente tem tido muita dificuldade, até para professores que buscam o afastamento no INSS, de verificar que a síndrome de burnout é uma doença ocupacional na rede privada de ensino. Nós temos professores que dão aula no público e no privado. E, às vezes, eles ligam para a gente e falam assim, olha, eu me afastei do público, mas não me afastei do privado. E a gente fala, toma cuidado, porque se você não está bom para você trabalhar num estabelecimento, você não está bom para outro, mas ele tem medo de perder. Nós não temos readaptação. Se não houver uma regulamentação do ensino privado, não vejo uma saída. Tem que ter maior fiscalização, impedir que aconteça essa questão de assédio moral, de número de alunos em sala de aula. Você vê 50, 60 alunos. Por mais que as nossas convenções coletivas, as reivindicações sejam para reduzir o número de alunos, você está mexendo no lucro do professor, no lucro do patrão. Então, ele jamais vai diminuir esse número de alunos em sala de aula. O pai e o aluno, eles também são sujeitos disso. E é isso que eu acho que tem que haver. Uma campanha de valorização da carreira docente, da responsabilidade do papel de cada um na instituição de ensino. Hoje, nós não temos mais uma instituição de ensino. Nós temos uma empresa de educação e isso tem que acabar. Então, enquanto a gente não tiver quais são as funções de cada um, quais são as responsabilidades de cada um, tudo acarreta para o professor. Então, tem a síndrome de Barnauto. O que é a síndrome de Barnauto? Você perde o poder de fogo. A aparente apatia que nós vemos, o professor está apático. A apatia não é qualquer coisa. É um comportamento. Está certo? É uma questão comportamental. Alguma coisa não está boa. Então, tanto faz o mundo ir para cima, como ir para baixo. A água correr para cima e para baixo é uma apatia. Mas não porque ele é preguiçoso. Porque perde o sentido do trabalho para ele. Ele faz, faz, faz o esforço e não vê resultado. Essa que é a questão. Está certo? Então, a exaustão emocional. O cansaço, a sobrecarga, frustração, sentimento de cobrança. Mais frequente, a despersonalização. E o envolvimento pessoal. Aí, o professor, se ele não se sente satisfeito, ele é levado a sair do trabalho. Porque vamos combinar que uma sala de aula boa, quando você trabalha, é uma delícia trabalhar. É uma delícia. Você trabalha, não falo boa, mas você com certeza tem. E para quem está desfrutando de merecidas férias, mas quer se manter informado, um lembrete. Onde você estiver, é só acessar o endereço eletrônico da APOSP durante toda a semana e assistir ao Educação na TV. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho